TV Araucária Estou de volta aqui no distrito do Guaracá. Vou falar agora com o soldado Delfino. Ele vai trazer mais informações para contar como que realmente funciona o treinamento com os cães. Bom dia! Primeiramente, bom dia a todos os telespectadores aí da TV. Então, hoje a gente vai fazer uma simulação de uma ocorrência real, onde uma vítima, uma pessoa, estaria desaparecida ali na mata. E a equipe foi acionada, juntamente com o cão de busca de pessoas, para fazer essa busca dessa pessoa desaparecida. Então, o treinamento funciona o seguinte, pega um odor da pessoa, um objeto de odor que a pessoa tem usado, pode ser uma vestimenta ou até mesmo um relógio, um celular ou uma pulseira que a pessoa esteja usando, e apresenta para o cão. O cão vai cheirar esse objeto e vai distinguir o odor da pessoa. Então, aí a gente chega aproximadamente no local onde a pessoa foi vista pela última vez e manda o objeto para o cão fazer o cheiro dele e manda o cão buscar esse cheiro. Ele vai, através do odor da pessoa, vai encontrar essa pessoa na mata. Um excelente trabalho com os cães aí, né? Muito bonito o seu trabalho, interessante também. E já já nós trazemos as imagens do que vai acontecer. Perdeu o filho, né? Aí a gente pegou um tanto cachorro. Já senta, ó. E vai esperar, eu vou botar o peitoral, que ela sabe que ela vai cheirar. Quando eu falei, ó, ela fica esperando eu botar o odor no fuço dela, né? Para ela ir buscar, ó. Fica esperando. Né, amiguinho? Vamos lá buscar seu cara? Esse aqui é o objeto que o cidadão desaparecido estava usando, né? Então, foi pego pelos familiares ou as pessoas que viram onde ele se perdeu, ou ele abandonou, ou na residência dele. Então, vai ser apresentado um pouco esse objeto com o odor da pessoa desaparecida. Vamos buscar seu cara, né? Vamos buscar seu cara? Ela sabe, ó. Ela sabe, ó. Eu tô aqui esperando, ó. Quando ela estiver pronta, ela mesma avisa. Ó. Fuse! Fuse, ó. Fuse. Cadê seu carro? 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 Trabalhar. Trabalhar. Busca. Busca. Aqui ela perdeu o cheiro, olha. Vai buscar de novo. Deixa ela passar. Busca. Busca. Ela vai buscar de novo. Busca. Vamos trabalhar. Busca. 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 Eita. Busca. Busca. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Sobre o treinamento da Shiva Vou falar agora com o Delfina Onde ele foi o que instruiu ela E correu junto aí Cansadinho um pouquinho Pois é, o treinamento é cansativo Mas vale a pena O final, o cão acha aí O figurante é recompensador O trabalho que ela faz Então vale a pena cansar na pista aí Tendo em vista que na situação real Às vezes o mato é mais fechado Que o marginal se omizia E as dificuldades são maiores Então a gente está em treinamento constante Aperfeiçoando a técnica E também se aperfeiçoando aí Aprimorando Para que a gente possa ajudar A população no dia a dia Isso aí, obrigado pela sua participação Mais uma vez parabenizar vocês Um excelente trabalho E um ótimo final de semana aí Para vocês E que continue esses treinos aí para frente Então foi agora Encerrando a nossa... Bom, então agora Eu vou ser a pessoa desaparecida Ou foragido Que vou marcar uma pista Para o cão do soldado Cote O cão dele está em fase de treinamento Está em fase intermediária A gente vai marcar essa pista Provavelmente Não vai dar um cair Uns 800 metros E eu vou me esconder no mato lá E na medida do possível Que eu vou Marcando a pista Eu vou explicando O que está acontecendo Então Desde aqui Onde eu estou andando Já tem célula minha no chão Então Se eu mandar o cachorro trilhar aqui Com certeza Ele já Daqui Ele já Vai localizar Onde que eu vou entrar Quando eu for entrar na mata Eu vou deixar A minha boina Que vai ser o objeto de cheiro Do cão dele Então Porque normalmente Nas ocorrências Os marginais Eles Acabam deixando roupas Durante a fuga Objetos Como relógio Até armas E Normalmente O cão localiza Durante Durante a busca O cão vai localizando Esses objetos No meio da mata Então Eu vou deixar Na entrada Onde Nós vamos entrar Bom Então Como eu falei Anteriormente Nas ocorrências Normalmente Quando não se tem Um objeto de odor E a pessoa Está desaparecida O que que acontece É É perguntado População Pessoal que está Próximo do local Aonde que provavelmente Essa pessoa desaparecida Último É Foi vista pela última vez Então Aqui vai ser o local Onde eu vou entrar Né Eu vou fazer um 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 sinal aqui Porque o Para que o soldado O que você acha O meu objeto Aqui Né E aí A gente vai Muito bem Então Nós já estamos aqui Omiseados Né No mato E A gente já escuta Barulho do cão Se aproximando Está trilhando Está no Meu cheiro Provavelmente Ele adentrou a mata Um pouquinho Para cima Onde a gente entrou Por causa do vento Que o vento Carrega o odor Mas a gente já está vendo Que ele já está chegando Aqui no local Né E vamos Premiar o bichinho E recompensar Pela boa pista Pelo bom trabalho Pelo bom desempenho Que ele está realizando Está chegando Achou os caras Arrechou o rabo Cadê os caras Como é que está o caras Como é que está Cadê os caras Cadê os caras Cadê Cadê os caras Cadê o caras Cadê o caras Cadê o seu caras Cadê o seu caras Cadê Cadê o seu caras Aeeeee Oi Aiiii O兩個 Oi MeuH O É Ai Eu vou Estou com fome É bonita É bonita Ele é tenso É lindo Ele está com fome É Um tubinho Que moleque maravilhoso! Ele é muito lindo! Viu o sinal que ia descer lá? Eu prometo pra cima de onde você deixou uma casa. Falei? Não falei? Falei agora no microfone, Léo. Provavelmente ele vai entrar pra cima. Tchau!